Música Governo, a rua, ralo, discussão com a barreira dos renumeração cargos de Fiesira e a Instituto Público no Empresa Pública. Governo, a rua, ralo, discussão com a barreira dos renumeração cargos de Fiesira e a Instituto Público no Empresa Pública. Ministro, Presidência e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Xatete, vontade no compromisso do Governo União a torrar a redução para a montante e a renumeração cargos de Fiesira e o Conselho-Ministro, também a preocupação com a caso do público no exílio ou de ralo redução. Ministro, Presidência e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Xatete, também sem implicação, implicação, bar, emanian, emanian salário, ou rendimento, será. Mas mesmo que o governo, sei, qualquer coisa, a rua, mas ser justo. Então, ser justo. Então, tem que ser roto, preocupação ser roto, a rua, discussão roquilhante, e, para que a gente tenha mecanismos de Fiesira e, para que a gente tenha definido, fixa, em manian, nível de remuneração, o formato de Fiesira e, claro, o regra de Fiesira e, desculpa, justo bem, muito. Enquanto o dado, o cargo de Fiesira é o Instituto Público da Empresa Pública de Fiesira, sem o salário mensal, o que é um todo e quase um todo. O salário de Fiesira é que o governo de Fiesira é baseado no decreto do governo de Fiesira e aprovado, e o decreto do BTL-EP ou do BTL-EP. Mas, a sociedade civil ou o público crítica o que é o decreto do CERN, e o decreto do IRAC, cria o que se governou. Juliana Pereira, Marito da Costa, GMN Fiesira e Marito da Costa, GMN